beizi a caneca o ba beizi dao man enchu copo daizi a bolsa o linja bao eu carrego a bolsa eu carrego a bolsa enching copos o ca enching eu limpo os óculos eu limpo os óculos ban gong shi escritório eu organizo o escritório eu organizo o escritório a caneta a caneta eu uso a caneta eu uso a caneta men a porta a porta eu abro a porta 椅子 a cadeira a cadeira eu uso a caneta eu abro a janela je ben shu o livro o livro eu leo o livro luân文 o papel o papel o papel o papel eu escrevo no papel eu escrevo no papel eu prefiro o á� o papel o aparel o papel o papel ou片 o papel A geladeira. O da cai bim-xiang. Abro a geladeira. Abro a geladeira. Chei-chê. O carro. O carro. O cai-chê. Eu dirijo o carro. Eu dirijo o carro. Zixing-chê. A bicicleta. A bicicleta. O cai-zixing-chê. Eu pedalo a bicicleta. Eu pedalo a bicicleta. O ônibus. O ônibus. Eu pego o ônibus. Eu pego o ônibus. 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 Eu ligo o computador. O teclado. Eu digito no teclado. Eu digito no teclado. O rato. Eu coloco o rato. Clique com o mouse. A tela. Eu olho para a tela. Eu olho para a tela. Eu olho para a tela. Eu acendo a lâmpada. Bebão. A mochila. A mochila. Eu vejo a mochila. Eu carrego a mochila. Eu carrego a mochila. Fones de ouvido. Eu ouço com fones de ouvido. Eu ouço com fones de ouvido. Eu ouço com fones de ouvido. O micro-ondas. O micro-ondas. Eu aqueço no micro-ondas. Eu aqueço no micro-ondas. Escova. Escova de dente. Escova de dente. Eu me escovo com a escova de dente. Eu me escova.